Fala Fenômeno Azul, salve, salve galera Azulina, inscritos e também não inscritos no nosso canal. Quem ainda não é inscrito, pega esse dedinho aí pessoal, aperta aí embaixo o seu celular, pega o controle da sua TV, vai lá, com a setinha, inscreva-se, é totalmente de graça, não custa nada. De graça pessoal, tá? Compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam assistir e te torna membro do canal também para estar ajudando o nosso trabalho. Quem quiser ajudar, o Pix está aqui embaixo e o Instagram também, sigam a gente, o Instagram está bombando lá. A gente nem trabalhava com o Instagram, mas as redes sociais a gente tem que se adequar a elas. Então, arroba TND, underline, CR33. A partir de hoje, vocês, lógico, já sabem, aqui é o slogan do canal, porém, vocês vão ver um outro slogan do canal aqui, além do canal, perdão, que é do Império do Sabor, do meu amigo Samir aí, empresário, né, do ramo de alimentação. Restaurante muito top, higienizado, com belo atendimento e comidas daquele tipo, pessoal. É muito top a comida lá do Império do Sabor, do meu amigo Samir. Se você ainda não foi lá degustar, pessoal, vão lá, tem vários tipos de pratos, preços que cabem no seu bolso. Inclusive, se você chegar lá, for remista e disser que acompanhe o canal Tudo Nosso Nadeiros, a partir de pratos de R$25,00, é isso mesmo, pessoal, R$25,00. Se você gastar R$25,00, você vai ganhar uma Coca-Cola, é original, tá, pessoal? Não é aquelas binladas, não, tá? Coca-Cola original em lata, tá? A partir de R$25,00, disser que acompanhe o Tudo Nosso Nadeiros, você vai ganhar uma Coca-Cola original em lata. E o Império do Sabor fica situado na SN24, entre WE80 e WE81, na Cidade de Nova Seja, bem próximo aos bombeiros, tá, pessoal? Então, SN24, entre WE80 e 81, próximo aos bombeiros. Não perca essa oportunidade. Vai lá, né, converse com o Samir, com as atendentes dele, pessoal top de categoria, pratos excelentes, né, e preço, então, mais ainda, que cabe no seu bolso. Mais uma vez, lembrando, se você disser que é remisto, está escrito no Tudo Nosso Nadeiros, você vai ganhar uma Coca-Cola original, a partir de compra de R$25,00, tá? Lembrando também que vai vir aí o nosso novo programa. Agora, né, para a gente expandir mais o nosso trabalho. Vem aí o Resenha Azulina. É, pessoal, é isso mesmo. Vem aí o Resenha Azulina. Fiquei muito feliz ontem, né, vamos fechar o contrato ainda amanhã, assim, naquele, né, naquela rúbrica ali, e vamos ao ar, no máximo aí, na primeira ou segunda semana de maio, tá? Então, vem aí o Resenha Azulina, né, apresentado aqui por mim. Vai fazer parte também, lá, outras pessoas. Não vou dar spoiler aqui, né, mas vai ficar muito top. Até onde vai ser? Calma, durante a programação, a gente vai colocar no nosso Instagram, que está aqui embaixo, arroba tem dentro da Line 73. Vamos também criar Instagram, Facebook aí, né, o Twitter, que já vai sair do ar, né, então, vamos criar mais o Instagram mesmo. E o próprio vai ser retransmitido aqui também no YouTube, tá? Então, rádio e televisão, a gente vai vir para o nosso novo programa. E fiquem muito felizes ontem, né, com este convite, com esta oportunidade de trabalho. Falando em trabalho, a gente foi convidado também para fazer jogos do Flamengo. Então, você que gosta do Flamengo, ou não gosta, né, porque o Flamengo, ou a pessoa ama, ou a pessoa odeia, né, a gente vai comentar também o jogo do Flamengo hoje. Vai ter a narração e aí, gente, vai ser o comentarista. Vou deixar também o link já aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, né, o jogo que vai passar ao vivo na Globo. A gente vai passar no YouTube, tá? Com comentários e a gente vai narrar. Não percam também esse novo projeto, um convite que a gente teve do amigo Diego. Vou deixar também o Instagram dele aqui embaixo, né? Muito obrigado, Diego, pelo convite que você fez até a nossa pessoa. Então, vamos lá, vamos lá. Trabalho são oportunidades, oportunidades a gente galga, né, porque às vezes o cavalo passa e a gente perde. Então, não vamos perder essa oportunidade, tá? Início de maio, nosso novo programa, Resenha Zunina. E hoje, né, a narração aí do Diego com os meus comentários no jogo do Flamengo. Então, não percam a oportunidade. Aqui embaixo, no primeiro, é um comentário fixado. E vão ter outras e outras oportunidades. Sábado, Remo e Atletique, às 19h30, iremos também transmitir aqui no canal. Às 19h, começa a nossa programação com o Diego narrando e eu comentando. Logicamente, que a gente não é uma casa TV. Quem sabe lá na frente não seja uma TelTV. Deus pode abençoar, por que não? Mas, por enquanto, né, vamos comentar para vocês com a narração, com aquele campo, né, ali top com algumas informações. Inclusive, se você quiser fazer parte dessas transmissões no sábado, não sei se para hoje ainda daria tempo, mas para o sábado, não perca a oportunidade de patrocinar o canal. Você vai aparecer ao vivo, né, fechar parceria também para o nosso novo programa de televisão e rádio, que vai ao ar em maio. Já seria bom você entrar em contato comigo. Então, entre em contato aqui, ó. Arroba, tem ideia, underline, 733. E através também aí do Pix, que é o mesmo WhatsApp, chame a gente para a gente fechar esses patrocínios. Você ajuda a gente e a gente ajuda vocês. Vamos às notícias do Leão Azul Paranense. O Remo que vai tentar se recuperar em Minas Gerais, fora de casa, contra um time que ganhou de 4 a 0 do Caxias. Lembra que eu fiz no pré-jogo, colocando o Atletic como um dos favoritos da subdivisão, o Caxias não ficou nem no meu G8? Algumas pessoas me indagaram. Logo na primeira rodada já ficou claro. O Remo que peca. Peca nas principais posições. Já falei, o time do Remo não é tão ruim assim. Não é nem uma máquina. Mas na Série C nós não precisamos de máquina. Nós precisamos de um time coeso. Um time que ganhe em casa. E o Remo consegue jogar um tempo regular. No segundo tempo, um péssimo primeiro tempo. Lembrando o início do trabalho do Mourinho e também ali o Catalá, né? Que desgraçou de vez todo o nosso planejamento. E o Remo não tem algumas peças importantes. O Remo não tem dois laterais. Os laterais do Remo são muito fraquinhos. O Remo não tem um meio campo coeso. O nosso meio campo, camisa 10, não consegue jogar dois tempos. Eu nunca vi isso. No Remo isso acontece. E olha que é um cara novo, né? Já entra cansado. Nós não temos centroavante. Nós não conseguimos fazer gols. Nossos gols saem de pé de meio campo, de cabeçada de zagueiro. E para completar, sai gol contra. Então o Remo vai ter que buscar desesperadamente, vou repetir, desesperadamente, pelo menos três pontos nesses outros dois jogos. E aí, meu amigo, o que a gente tem que fazer? É contar, né? Que o Matheus Lucas, novo contratado do clube do Remo, saiba fazer gol e vista a camisa do Remo da maneira que a gente precisa. Até porque ele será titular no sábado. Já chegou, mal treinou e tem que ser titular. Não dá para aguentar mais invenção de moda. Não é, Gustavo Mourinho? Você começou tão bem, já começou aquele amor por macho, aquela paixão por jogador. E esse mesmo amor é o mesmo que pode te destruir e acabar com qualquer alento do torcedor azul. Não dá para insistir em Silas de Falso 9. Não dá para ter Ribamar nem sequer no banco de reservas. Porque quando ele entra, ele não substitui o outro que sai. É menos. É trocar seis por cinco. Não é nem seis por meia doce. Ribamar não precisa nem treinar mais. Ribamar, na verdade, não precisava nem fazer parte do elenco do Remo. Ai, mas ele corre. Pessoal, pare com esse negócio de jogador, atacante, tem que estar correndo. Tacante tem que fazer gol. Tacante vive de gol. E ele não sabe fazer gol. Isso é a carreira dele. Não vai adiantar pedir para o cara correr. Para o cara atrapalhar o zagueiro. Não vai. Se não sair gol, não adianta nada. Não sabe fazer pivô, não sabe fazer nada. É um jogador a menos que está tirando dinheiro de uma outra possível contratação. E vamos ter que aguentar essas bombas porque não tivemos planejamento no decorrer da temporada. O Remo também no mercado. Depois de contratar o João Afonso, que fez uma péssima estreia. Totalmente sem ritmo de jogo. E já deu para perceber que não tem muita qualidade. O Remo tem o Adson. Destaque ali do Bangu no campeonato carioca. E o Remo tem que tem um metro e oitenta e três e oitenta e um quilos. Marcou um golaço contra o Fluminense. É um volante que o Remo já tenta no mercado há alguns dias para vir para cá. Já que o João Afonso deveria ser esse cara e mais um reforço que já dá para perceber que será um refugio. Que planejamento top do Remo. Tem o Matheus Anjos que não consegue jogar 90 minutos. E o Jatos que carrega este time do Remo nas costas. Principalmente no meio-campo. Pavane. Bom jogador na Série B. Até agora não disse o que veio fazer no clube do Remo. Não incorporou. Henrique Vigia perdeu espaço. Inclusive eu acho que Henrique Vigia deveria se recuperar essa vaga no meio-campo do Remo. E vamos ver se o Helder estreia na lateral esquerda. Se o outro jogador do Botafogo vem para ser o nosso lateral direito. Porque como eu falei no início do vídeo nós não temos laterais. Nossa está aqui no Fargo. Nossa centroavante no caso no Fargo. E o meio-campo está faltando. encaixar mais uma peça com o Jatos. O Remo precisa trazer três pontos desses seis pontos. Se trouxer os seis excelentes maravilhosos. Um vai ficar muito ruim ainda o Remo vai entrar na zona de rebaixamento. Não pode acontecer isso. Então o Remo tem que fazer das três corações para vencer o Atletico. Dá para vencer? Claro que dá. Vamos depender muito do Matheus. Centroavante. E uma forma tática de jogar que nós vamos trazer na sexta-feira no campo tático de como o Remo deve jogar e como o Atletico joga. Então nossas informações do Remo hoje são essas. Não percam hoje o link aqui abaixo. A gente comentando o jogo do Flamengo. Uma nova oportunidade de mercado para nós. Em maio está nosso novo programa Resenhas Unina na rádio no YouTube e na televisão. Graças a Deus essas coisas a gente só tem que agradecer a Deus. É vocês que dão sempre a moral para a gente. Continua acompanhando o nosso trabalho também aqui no YouTube no Instagram. Vão logo seguindo a gente. Quem quiser patrocinar a gente não perca a oportunidade igual o Samir do Império do Sabor comidas deliciosas para poderem divulgar sua marca e para poderem também ajudar o nosso trabalho. Vocês que são remistas até quem não é também. Sabe que o nosso sucesso aqui como eu sempre falei lá no início há três anos atrás vamos colocar um pilar sustentar tudo bonitinho para quando a gente for construído primeiro, segundo, terceiro andar ele não desabarra. É o que a gente fez. E agora é só colher os frutos. Valeu galera um abraço beijo paz no coração até qualquer momento não percam a noite a partir de 21 horas link está aqui embaixo jogo do Flamengo com os nossos comentários valeu galera fui